Alguém faz algo que você quer demonstrar que você não se importa com isso, que para você não... Como não me importa um blé, não me importa um comer... Você faz de volta a moçada com vocês, ensinando mais coisas em português, detalhes que nós, brasileiros, fazemos no Brasil, coisas que vocês só aprenderiam morando muito tempo no Brasil, ok? Não somente morando muito tempo, mas prestando atenção em tudo o que acontece. Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês alguns gestos, a linguagem corporal que usamos no Brasil, para que você comece já a perceber essas coisas no dia a dia, entendeu? Não somente o gesto, ok? Porque às vezes, ou muitas vezes, você quando faz um gesto, você não faz somente o gesto. Você faz o gesto e adiciona uma palavra. Então eu vou dar para vocês a palavra que vai com o gesto e também sinônimos da palavra que vai com esse gesto. Claro que qualquer pessoa, como brasileiro, que vê você utilizando esses gestos, vai pensar que você é brasileiro. Até você começar a falar, até cometer algum errinho, alguma coisa, vão se dar conta que você é estrangeiro. Basicamente, para você falar como alguém do Brasil, para você literalmente parecer alguém do Brasil, não é somente a forma de falar, mas também a forma de você se mexer, o gesto que você usa. Tudo isso faz parte do pacote. Eu vou ensinar para vocês aqui alguns detalhes, espero que vocês aprendam e comecem a colocar em prática. Sempre digo, mas vale a pena dizer de novo, se você gostar do vídeo, deixa aí um comentário, recomendo para os seus amigos e quem ficar até o final do vídeo vai receber conteúdo extra, ok? Então fiquem ligados, ligadas e vamos aprender. Como se diz em português que me reganharam, me wanna reganhar. Posso falar que você vai levar um puxão de orelha. Um puxão de orelha, a gente faz assim. Cuidado para não estar levando puxão de orelha. Mas também você pode usar esse aqui para se referir que algum lugar está muito em ordem, muito bonito, muito organizado. Porque existe a expressão, a gente ajeitou a casa, fez uma faxina, uma limpeza, deu uma geral na casa, organizou tudo e ficou um brinco, ficou um brinco. Ou seja, ficou um brinco, na areta não, ficou um brinco é uma forma de falar que ficou muito bom, ficou muito organizado. Agora, se eu estou muito apressado e tem vezes que as pessoas demoram, né? Você fala, já vou, já vou. Aí vai lá, você arruma, não sei o quê. Ou, ah, eu esqueci tal coisa. Aí eu posso fazer o quê? Bora, bora. Assim, bora, bora, bora. Bora, 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 rapaz, a gente está atrasado. Ou também esse aqui, né? Tipo, vai, pô, vai, 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 vai. Aí, a gente tem que sair, pô, vai, 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 vai. Agiliza, a gente tem que sair agora, a gente já está atrasado. Naquele momento que alguém está falando com você, falando, falando, falando e você sabe que a conversa não é séria, é conversa fiada. Essa pessoa não está falando séria, entendeu? Está tentando me enganar. Está aí, está tentando alguma coisa, tentando me enganar. Então está falando muito, muito blá, 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 né? Ou também você pode usar esse... para xavecar uma pessoa, ok? Quando você está conversando ali, coqueteando, você está xavecando, você está ali... No Nordeste, a gente fala muito, está moendo. Está moendo uma pessoa. Está moendo, está ali, cozinhando. Estou numa praça com os amigos e alguém fala, cadê Daniela? Onde é que está Daniela? O cara está ali conversando com um amigo dela ali, que já faz um tempo que eles estão conversando. Está só, está só, blá, 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 ali, xavecando. Agora se liga nessa. Quando alguém fala para você, vamos supor que você vai receber alguém na sua casa ou na sua cidade, e você tem que oferecer o melhor para essa pessoa. Você tem que tratar essa pessoa, assim como uma coisa de outro mundo. Então você fala que tem que bajular essa pessoa, você tem que mimar essa pessoa. Então eu falo, olha, o coordenador de tal empresa vai chegar aqui, mas você tem que estar assim com ele, tem que estar assim. Tem que estar assim, tem que estar cuidando, tem que estar ali toda hora atento para qualquer coisa que aconteça, você tem que estar assim. Isso aí pode ser de você mimar uma pessoa, que você fala fulana ou fulano, o cara tem que estar sempre assim, porque senão fica com raiva, diz que não está tratando bem, tem que estar assim toda hora. Quando eu falo bajular, é mimar alguém com insistência. Entendeu? Você está bajulando, você está ali toda hora, ou você está adulando, que é ainda mais forte, ok? Você está insistindo, você está mimando e insistindo para alguém fazer algo. Você está... tem que estar ali insistindo. Vamos, vamos lá. Ah, mas eu não quero, não sei o que. Mas vamos lá, vai ser bom, não sei tal. E um detalhezinho aí sobre o chavecar, ok? Quando você está chavecando, pode acontecer que a coisa vai... Toma outro rumo, toma outro nível. Então você pode ter sexo com uma pessoa. Uma maneira informal de dizer que você teve relação sexual com alguém, que você transou com alguém, é você falar que deu uma. Eu dei uma com tal pessoa. Dei uma, dá uma. Cadê Jorge? A gente estava aqui agora. Cadê? Acho que ele foi lá para cima, dá uma com a namorada. Ou você pode falar também, dá uns pega, ok? Estou dando uns pega em tal pessoa, a gente foi lá em cima, deu uns pega, não sei o quê. Pode ser beijinho ou também pode ser sexo, ok? Mas dá uma sempre vai ser sexo. Expectativa para você chegar num local turístico, tirar sua foto maravilhosa lá, com a paisagem no Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor. Nossa, vai ficar muito bonito minha foto, vou publicar nas redes, tã, tã, tã. Chega lá lotado de gente, já lotado, muita gente. Olha só, isso aqui, isso aqui, lotado de pessoas. Estava assim de gente, ok? Posso falar que estava cheio de pessoas. Estava um formigueiro, estava um enxame de gente, como se fosse de abelhas, um enxame de abelhas. O lugar estava entupido de gente. Tinha muita gente, não tinha por onde passar. Ou também abarrotado, ok? Abarrotado de gente. E aquela situação que você vê alguém e tem umas ideias muito loucas. Essa pessoa está louca. Agora, quantas formas existem no Brasil de falar que alguém está louco? Você pode falar maluco, doido, biruta, tantã. Esse cara está tantã, está louco. Não gira bem da cabeça, falta um parafuso. Cara, sinceramente, às vezes eu acho que você tem um parafuso solto. Um torneio suelho. Nossa, cara, tem gente que é sem noção. Como é que vai fazer uma coisa dessa? Sem noção, ou seja, não tem bom senso. Uma pessoa que se passa, como é que... Ui, este mané está passal, como é que você passa, está louco ou quer? Também essa que muita gente não conhece, que é alguém desmiolado. Galera, naquele momento que você quer falar que alguém está louco, esse cara está louco. Você pode falar que ele está doido, ele está maluco. Você está maluco, cara, fazendo isso? Esse cara é biruta, ou seja, ou não gira bem da cabeça, também uma extra, não gira bem da cabeça. Ou também você pode falar que esse cara é meio tantã. Agora se liga, esse cara é meio desmiolado. Desmiolado? Como assim? Miolo, miolo seria de uma forma informal de dizer o cérebro dentro, você na cabeça tem os miolos, tipo o seu cérebro. Então, se liga o que é um pão, um pão louco. Esse é um grande exemplo de um pão louco. Esse é um pão sem miolo. Olha só, não tem miolo no pão. O pão desmiolado, o pão louco. Agora eu estou falando uma coisa. Se vocês começarem a discutir aqui, vai ter briga, ok? Vai ter quebra-pau. Isso aqui é um soco, ok? Eu faço assim, pá, dou um soco. Ou eu posso dar um murro. O cara estava lá na rua discutindo no trânsito, deu um soco no carro da pessoa lá, com raiva, na briga do trânsito. O cara saiu do carro e aí, pá, pá, pá. Ou seja, foi pau, foi quebra-pau. Assim, eu acho que esses dois caras aí estão roubando, ok? Isso aqui, daí esses dois caras foram pegos, né? Eles foram pegos no flagra e eles se fuderam, se lascaram, se ferraram. Isso aqui, se fodeu. Para saber o nível de um gesto, de um palavrão, você tem que pensar. Eu usaria esse gesto, esse palavrão na mesa, assim, com os meus pais? E se a resposta for não, provavelmente é algo assim mais pesado. Eu até gravei um vídeo falando sobre palavrões em português. São muitos palavrões. Veja esse vídeo, mas... Somente para você saber o que é o significado. Não estou falando para você sair falando um montão de palavrão, gritando com o povo, pegando briga aí, não. Estou lá em uma reunião já, estou cansado, está batendo sono já, eu quero... Quero... Eu quero o quê? Quero sair, eu quero ir embora, eu quero vazar, eu quero pegar descendo. Você só faz assim no Brasil, ó. Ou... Vazar, ok? Ir embora. Ou também simbora, 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 simbora. Tudo abreviado, simbora. Vambora, vamos embora, vambora, 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 vambora. Bora, 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 bora. Esse bora, 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 vamos, vamos, bora, bora, bora. Ou quando você quer ir sim ou sim, não tem opção. Não é aquela coisa de a gente fica ou a gente vai embora. Mas aí, e a relação de vocês aí, faz quanto tempo que vocês estão namorando? Nossa, cara, já faz muito tempo. Faz muito tempo, olha só. Faz assim, estala o dedo aqui, joga para trás. Faz muito tempo já. Naquela situação que você vai pedir um favor para alguém, você, fulano, eu estou prestando de você aqui. Eu já vou, já vou, daqui a pouco. Ei, pode vir agora, pode vir agora, já vou, já vou. Aí a pessoa vem muito depois e você já resolveu o que tinha que resolver. É o quê? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Eu quero, não, 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 deixa para lá, deixa para lá. Já resolvi. Olha só, deixa para... Eu não falo deixa para lá, deixa para lá. É tipo, deixa para lá, ok? E aqui, mais ou menos, também, a gente faz no Brasil, como em muitos lugares. Um extra aqui para você. Isso aqui, mais ou menos. Ou você pode falar também algo meia boca, ok? Está meia boca aí, está mais ou menos, está meia boca. Isso é igual em muitos países, mas a expressão meia boca, eu acredito que não existe em outros lugares. Então deixa para lá ou esquece. Não, esquece, esquece. Já, já. Esquece, esquece. Você vai querer o suco de laranja ou vai querer um açaí? Aí você fala... Ah, tanto faz. Tanto faz. Olha só, tanto faz é... Dá igual, ou seja, não me importa. Tanto faz, dá igual, ok? Lembra dessa do Xavecá, do Conversa Fiada? Também uma pessoa que fala muito é uma pessoa tagarela. Fulano, toda hora, toda hora. Não para de falar. É uma pessoa tagarela. Tem a outra que é quando alguém fala pelos cotovelos, ok? Falar pelos cotovelos, existe a expressão em espanhol também, mas uma diferença entre ser tagarela e falar pelos cotovelos é que quando você é um tagarela, é simplesmente que você fala muito. Mas quando você fala pelos cotovelos, além de falar muito, você fala o que não deveria ser falado. Então, falar pelos cotovelos pode ser duas coisas, mas uma pessoa tagarela só pode ser uma coisa. Fala muito. É uma pessoa tagarela. Fala pelos cotovelos, fala muito e muitas vezes menciona coisas que... Cara, não era para ter falado isso, ou seja, é uma situação aqui. Quando duas pessoas estão numa relação, eu falei, e vocês aí? Tô vendo aí toda hora junto, conversa aqui, conversa ali. Vocês estão namorando, estão saindo. Aqui, estão juntos, estão de rolo, estão namorando. Clássica também, alguém faz algo que você... Nossa, precisa ser gênio para saber disso? Não tem que ser gênio para saber disso. É uma coisa óbvia. Óbvio. Antes de começar o conteúdo extra para vocês, quando você escuta algo, alguém faz algo e que você quer demonstrar que você não se importa com isso, que para você não... Como não me importa um bleu, não me importa um comer... Você faz o quê? Nem me importa com isso. Assim ó, nem me importa, eu tô um pouco me lixando para essas coisas, né? Ok, chegando nos extras aqui. Os extras para a galera que gosta de aprender mais. Olha só, complementando o... Estão namorando, né? Você tá falando que vocês não estão namorando? Não, a gente não tá namorando não, somos amigos aqui. Não acho que vocês têm uma amizade colorida. Amizade colorida é uma amizade com direitos, entendeu? Vocês são amigos, não são namorados, mas aí acontece coisas de vez em quando, tal, tal. É amizade colorida. Por você ter amizade colorida não oficial, tem uma amiga, um amigo que começa a ficar com ciúme, né? Tipo, você tá com outra pessoa, como assim, não sei o quê. Começa a ficar com ciúme, né? Pôndo nos selos. Aí eu falo, caramba, teu amigo tá com ciúme de mim, ele tá toda hora olhando feio para a minha cara. Aí ela fala para mim, não dê ibope para ele. Não dê ibope, não dê atenção, ok? Não dá ibope. Ibope é a medida de pessoas que estão vendo a televisão. Então, nos canais, você vê a quantidade de pessoas que estão assistindo um programa naquele momento. Quando algo vai muito bom, tem um programa muito bom, o ibope sobe. E quando o ibope sobe é porque tem muita atenção. Contrário de dar ibope, de subir o ibope, é você. Não dá ibope, não dê ibope. Não dê ibope para essas coisas, ok? Não se importe com isso. E um detalhe que eu vejo aqui na Colômbia, que eu não sabia sobre isso, é que... Que porra é essa? E um detalhe que eu vejo muito aqui na Colômbia, que eu não sabia disso, é que quando você vai medir algo, você vai falar a altura de alguém, eu no Brasil, todo mundo no Brasil, a gente faz assim. E qual a altura do seu irmão? Mais ou menos aqui, assim. Sendo que na Colômbia é assim, né? A mão assim. Daí quando eu fiz isso na Colômbia, falaram, não, 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 assim, mas por quê? Não, porque assim é para animal, e assim é para pessoas. E eu, ainda falando de tamanho, eu acho muito estranho que quando... Eu falo aqui na Colômbia, eu tô na Colômbia. Mas eu não sei em outros países como é que é. Se você quer medir o tamanho de algo, no Brasil a gente faz assim, né? Mais ou menos assim, tipo desse tamanho, assim. Assim, desse tamanho, ok? Ou desse tamanho, ok? E já sei que tem gente aí com malícia aí na mente, né? Quando faz assim, faz assim, é como é. Ah, tá parecendo que tá medindo, não sei o quê. Aqui na Colômbia, pessoal, para medir as coisas. Assim, não vejo o pessoal fazendo assim, assim, a não ser que não caiba para fazer aqui. Se for maior que isso, aí eu acho que dá para fazer com a mão, né? Geralmente eu vejo o pessoal fazendo assim, aqui. Tipo, do dedo para aqui. Qual o tamanho? Aqui, assim. Beleza então, galera. Valeu por ficar até o final. Espero que você tenha aprendido muitas coisas. E não esqueça de usar os gestos em português, porque nós, no Brasil, a gente se mexe muito, gesticula muito, e eu quase nos gesticulo, né? Como vocês já viram aqui, que a mão vai para tudo que é lado aqui. Ah, pá, 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 pá. Por aí dizem que a linguagem corporal compõe 70% da comunicação, né? Você fala 30%, linguagem corporal aí muito mais responsável pelo que você está falando. Beleza então, até a próxima e a gente se vê. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, deixa o like e o comentário. Fui! E aí E aí